E aí gente boa, tudo em paz? Eu espero que sim, eu sou o Mr. K e seja muito bem-vindo ao Canal Club. E hoje eu estou trazendo novidades acerca de dois novos filmes, um das Tartarugas Ninja e outro do Rocky Balboa, isso mesmo. Mas antes, por favor, não deixe de curtir, compartilhar e se não é inscrito, se inscreve, é de graça, não vale custar nada e vai me ajudar bastante. Também não deixe de conferir o canal do meu amigo Antônio da Costa Júnior, no seu canal Balaio Literário, que é um canal para divulgação de literatura em geral, resenha de livros, indicações, dica de escrita, entre outras coisas. Confiram aí se você gosta de uma boa leitura, indicações de bons livros, vocês não vão se arrepender e ajuda também o meu amigo aí no canal Balaio Literário. Agora senta, prepara, relaxa e vem com a gente. As Tartarugas Ninja tiveram seu último filme lançado nos cinemas em 2016 com Tartarugas Ninja Fora das Sombras, que pra mim é um dos filmes mais fiéis aos quadrinhos, embora tenha diferenças, né, algumas coisas. Mas nesse vídeo eu não vou fazer um review ou uma análise do filme das Tartarugas Ninja Fora das Sombras. A questão é que talvez o filme não tenha alcançado todo o sucesso que os produtores e o Michael Bay desejava, e o filme não teve continuações, né, não foi anunciado sequências para os Tartarugas Ninja. Temos que lembrar que a Paramount teve uma ideia e infelizmente foi cancelada, que era uma ideia de universificar os seus filmes em um universo, criar um universo próprio assim como a Marvel fez, e tinha um plano de fazer um filme juntando Transformers, Tartarugas Ninja e G.I. Joe. Isso só pro começo, cara, seria incrível e demais. Até porque as Tartarugas Ninja já fizeram vários crossovers nos jogos e nos gibis com caça-fantasmas, Batman, Savage Dragon e os Transformers e o G.I. Joe também já se encontraram nos quadrinhos mais de uma vez. Então seria uma ideia legal, mas a Paramount acabou cancelando essa ideia, infelizmente. Mas foi anunciado recentemente que as Tartarugas Ninja ganharão um novo filme, que ainda não teve um título divulgado, mas não vai ser um filme live action, e será todo um filme lançado para os cinemas, mas será um filme todo em computação gráfica, o conhecido CGI, assim como foi o filme Tartarugas Ninja, O Retorno, lá de 2007, que fez bastante sucesso também nos jogos, principalmente a sua versão para o Game Boy Advance, e é um filme também muito legal, e embora não recebam um título como Tartarugas Ninja 4, por coisas que a gente vê, e se você acompanha desde o primeiro filme, dá para dizer que ele é um Tartarugas Ninja 4, continuando lá o terceiro filme dos anos 90 das Tartarugas Ninja. Fato é que agora a produção está com o Seth Roger, que é conhecido por comédia e também já fez filme de ação, já interpretou o super-herói em Abisouro Verde no último filme do personagem. Não houve artes divulgadas, não houve história divulgada, a premissa do filme, que personagens farão parte, além das Tartarugas Ninja, se vai ter o Destruidor, que é o vilão mais conhecido delas, mas se terão outros, nada foi divulgado, apenas que a produção vai ser feita através da Point Great Pictures, fundada pelo comediante, o Seth Hodgen, que interpretou como super-herói, já foi o Besouro Verde, que não foi um filme que não foi tão bem de bilheteria, é um filme que tinha muito potencial, mas parece que não souberá aproveitar bem, embora o Besouro Verde também teve anunciado que tem um novo filme em produção, mas a gente também não sabe, tem menos informações ainda do que esse das Tartarugas Ninja. Eu achei bom saber que as Tartarugas Ninja vão voltar, não sei se a ideia vai ser fazer um reboot, um filme contando a origem de novo, que eu acho desnecessário, já que já temos dois filmes das Tartarugas Ninjas falando sobre suas origens, pode ser uma ideia nova, usando mais algum vilão dos quadrinhos que não é tão conhecido no cinema, mas o que vocês acharam? Vocês gostaram de ver as Tartarugas Ninjas sabendo que vão voltar para o cinema, e se você estava aguardando um filme em longa-metragem com atores, um live action, ou se vocês acham melhor realmente que as Tartarugas voltem em um filme como esse, que vai ser todo em computação gráfica. Eu também queria muito que as Tartarugas Ninjas voltassem para o mundo dos videogames, eles tiveram recentemente um jogo anunciado que só vai sair para o celular, Android e iOS, mas é um RPG de turno e não faz muito o meu estilo, eu queria um bom e velho jogo de pancadaria das Tartarugas Ninjas, mas quem sabe na próxima geração, não é mesmo? E agora falando sobre o Sylvester Stallone, que ultimamente parece que ele está vindo mais ativo do que nunca, eu já fiz aqui um vídeo falando acerca que ele anunciou Demolidor 2, um novo filme de Rambo que está sendo produzido e que vai ser interpretado pelo Tag Shirov, e ele recentemente falando acerca da edição do diretor do filme Rambo 5, a versão meio estendida, que a gente já tem aqui no Brasil, a versão que veio para o Brasil já é a versão estendida, mas nos Estados Unidos eles resolveram cortar e ele está fazendo essa nova versão que está no streaming, com essa versão com esses 12, 13 minutos a mais de filme, e ele está fazendo uma campanha para que fique entre os filmes mais assistidos, e disse que se isso acontecer, Rambo pode voltar para um novo filme, e eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Mas como ele sempre posta novas coisas na internet, em suas contas oficiais, nas redes sociais, ele foi questionado por um fã se ele estaria aproveitando que vai fazer uma versão do diretor do Rambo 5, se ele não estaria fazendo uma versão estendida do Rock Balboa ou o Rock 6, que é um dos melhores filmes da franquia, é difícil dizer qual o melhor filme da franquia de Rock, porque praticamente todos são muito bons, mas eu acho muito bom o Rock 6, embora eu não concorde com o destino de alguns personagens, mas enfim, eu não vou fazer uma análise do filme aqui. E ele disse que não tem nada ainda acerca do Rock Balboa, mas que ele lançará uma versão do diretor, que ele já está trabalhando, em uma versão do diretor do Rock 4, e como ele disse há um tempo atrás, não faz nem tanto tempo assim, que ele se arrependia do destino final que ele deu para Apollo Creed em Rock 4, e como ele falou que se arrependia, a gente fica pensando, eu pensei pelo menos, será que Silvestre Stallone planeja nesse novo filme, nesse novo Rock 4, será que o Apollo Creed vai terminar bem dessa vez? Ficaria interessante ver como a franquia permaneceria com o Apollo, difícil também ver se tiver realmente essa grande diferença, se esse filme vai ficar canônico ou não, já que nas sequências a gente sabe o destino que o personagem teve, e o que aconteceu com a franquia. Bom, eu fiquei empolgado, porque eu gosto muito do Rock 4, embora ele não é um dos melhores da franquia, mas é um filme muito bom, não tem filme ruim na franquia Rock Balboa, é o filme mais curto da série, de toda a franquia de Rock, é o filme mais curto, a cena inicial é o final do Rock 3, então, além do filme ser curto, tem o início do Rock 3, e durante o filme tem flashbacks de filmes passados, então é um filme curto se comparado aos outros, então seria legal ver como ficaria, será que esse filme vai mostrar mais sobre Ivan Drago, o que aconteceu depois de ser derrotado, como é que o Império Comunista Soviético tratou a derrota do Ivan Drago, eu acho interessante, ele não disse datas, então não temos datas, nem das Tartarugas Ninja, nem do novo filme do Rock, que eu digo novo, porque é uma versão que pode mudar completamente o que a gente sabe do Rock 4, assim como a nova versão do filme da Liga da Justiça, vai sair agora para o Zack Snyder, bom, então fica aí, comentem aí o que vocês acharam, se vocês estão na expectativa para ver um novo filme do Rock, sobre as Tartarugas Ninja, se vocês estavam ansiosos pela volta dela, ou se tanto faz, se vocês não gostam tanto das Tartarugas, enfim, comenta aí, não deixa de conferir outros vídeos do canal, nós temos várias reviews de jogos, curiosidades sobre videogames, notícias sobre cinema, quadrinhos, enfim, não deixa de curtir e se inscrever, vocês não vão se arrepender, e é de graça, eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo, valeu! E aí